Fala Bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Gameplay, hoje com o GP do Canadá. Mas antes de começar, queria aproveitar para convidar vocês aí para o nosso GP do Brasil Virtual, que vai acontecer neste domingo, dia 15 de novembro, a partir das 2 da tarde. Não precisa pagar nada, é só se inscrever. Vou deixar o link aqui no card, então é só clicar aqui no link que você se inscreve para o evento e domingo a gente vai fazer esse GP do Brasil Virtual com transmissão ao vivo aqui no canal do Botequim GP. Então vamos prestigiar aí o nosso evento e se você quiser correr, também venha participar. Bom, GP do Canadá, a gente vai... é minha pista preferida, tanto para assistir quanto para pilotar, pelo menos era nos Jogos Grand Prix, aqui eu comecei a pilotar, gostei. Vamos ver, né? Espero que eu consiga fazer uma boa corrida, pelo menos terminar a corrida, né? Eu não terminei as duas últimas, né? Então espero que eu consiga pelo menos terminar a corrida. Vamos para a classificação, que vai ser na chuva, que já é um problema, que eu não andei na chuva aqui nessa pista. Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar. Mas pelo menos a corrida parece que vai ser no seco. Vamos lá. Vamos lá. O cara já saia assim, né? O cara, não pilotei na chuva nessa pista. Não tem nada. O cara já saia assim, né? O cara já saia assim, né? Acho que vou largar em ultimo, para que estou vendo tudo. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, provavelmente vai ser em ultimo, em ultimo, fazer o que estava esperado. Vamos lá. Na chuva é sacanagem, né? Qual a classificação na chuva? Tá bom, vamos lá. Na chuva é sacanagem, né? É hora de ver como os pilotos vão se organizar. Vamos lá. 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 Próximo dia. 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 Estão quase na hora da troca de pneus Você vai usar os médios Ele está com problema sério no carro Parece que está abandonando Ações sobre o Giovinazzi A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,3 segundos Ações sobre o Giovinazzi 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 Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos, chuva em 10 minutos. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos, chuva em 10 minutos, chuva em 10 minutos. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Temos previsão de chuva. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Temos previsão de chuva. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Temos previsão de chuva. não acreditaram, vejam como é desses erros assim ó, nem que era tudo esses errinhos que matam quem sabe está mais na frente brigando quem sabe sonhando até com uma pontuação mas estou aqui brigando para não ser o ultimo ai, que droga, que droga nossa, curva, que eu já não consigo mais fazer ok, na bateria está boa, você pode usar o botão de ultramassagem para passar e aí 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 Ele está levando o carro para o muro. Ele está levando o carro. Né? Né? Vem, vem, vem! Corrida, corrida! Nos vemos no norte fechado! Vitória da Mercedes em uma corrida espetacular! E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória! Uma verdadeira vitória de equipe hoje! Um ótimo... E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas existem... Ai gente, eu tenho que parar de errar! Um ótimo dia! Qual é a sua opinião? Um ótimo dia? Há muita colação sobre essa equipe no momento! O que você pensa sobre eles? Ligros... Acha que teve sorte de não encerrar sua corrida com uma batida? Sem comentários... Certo! Muito obrigada! Que legal! Que legal! Ok, vamos lá, vamos lá. É, vamos ver. É, vamos ver. Vamos ver. Vamos botar umas atividades aqui. Então, participe do evento, criação de equipe, melhoria. É isso aí. Putz, essa corrida... Ah, fiquei chateado, fiquei chateado dessa. Tá aí, ó. Vamos para o GP da França. Confesso que quando eu corri de Fórmula 2 aqui, estava fazendo a temporada de Fórmula 2, né? Carreira de Fórmula 2. Eu gostei bastante da pista. A gente tem aquela imagem daquela corrida chata, né? Mas eu gostei bastante. Enfim, vamos esperar a próxima corrida aí. Realmente essa corrida, acho que dava para ter feito um resultado melhor. É, mas esses pequenos erros aí que a gente vai tendo ao longo da corrida, manter a constância difícil, né? Então, esses pequenos erros acabam custando caro, né? E aí, ali o toque ali que foi a perda da asa, depois aquela saída ali que quase rodei, atrapalhou a minha corrida. E aí, no final ali, o toque com o Mazepan já estava no final, ali mesmo, e foi tudo ou nada. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E, claro, não se esqueçam, vamos participar aí do nosso GP virtual do Brasil no próximo domingo. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.